Vem cá, quer dizer que você ainda está usando o Lovable para criar seus aplicativos? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma plataforma que está vindo com uma proposta muito interessante e gratuita, e essa plataforma é a Dyad. Eu sou o André Rodri e nesse canal eu te ensino a fazer aplicativos, agentes de A, microSaaS, tudo com a inteligência artificial, sem que você precise saber programação. Bom, vamos ali para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o site da Dyad, é só você digitar dyad.sh. Então aí você já vai cair aqui no site deles. Eu vou deixar aí também na descrição para que vocês possam vir para o site. Aqui você vai clicar nesse botão para fazer o download para o Windows. Depois que você baixar, instalar e abrir o programa, você vai cair aqui nessa interface, que ela é muito parecida com as outras plataformas que vocês já conhecem. Só que o diferencial da Dyad é que você pode usar suas próprias chaves de API e consumir os seus créditos sem precisar pagar de fato a plataforma. Ela é gratuita, então se você usar, por exemplo, a Open Router, você consegue usar inteligências artificiais gratuitas de lá também. Você não paga nem o programa e nem o agente. Claro que alguns agentes são melhores, outros não são tão bons para a programação, mas para você que ainda não está fazendo nenhum projeto para cliente, ainda não tem como investir em uma plataforma, você pode utilizar essa daqui gratuitamente, pode usar os agentes grátis também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nessa primeira parte são os aplicativos que você criou. Aqui é um que eu fiz como teste. Aqui você pode iniciar um novo chat. Aqui tem as configurações. Então se você vier aqui para baixo, você vai ver os provedores. Você pode colocar a chave de API da OpenAI, você pode colocar o Cloud aqui, o Google. E aqui tem a Open Router, onde você consegue essas IAs gratuitas. Então eu vou mostrar para vocês como coloca isso daqui. Primeiramente você vai vir aqui. Aqui vai estar sem nenhuma chave, né? Essa aqui é a que eu coloquei. Então você vem aqui no site openrouter.ai. Vou deixar também o link aí na descrição para vocês. Chegando aqui, vocês vão fazer o login. Você vem aqui nessa parte da lateral. E aí você vai em Keys. Aqui você vai ver API Keys. E aí é só você clicar aqui em Create API Key. Aí você pode colocar, por exemplo, teste. Aí você vem em Criar. Ele vai mostrar aqui. Você clica aqui em Copiar. Aí é só você vir aqui. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Vou deletar aqui. Você vai colar aqui a sua chave de API. E você vai pôr para salvar. E aí ela vai estar aqui pronta para usar. Depois disso, você já vai estar configurado aqui com a Open Router. É só você escolher a IA que você quer usar. Por exemplo, eu coloquei essa gratuita aqui, que é a GLM 4.5. Ela dizem que é boa para a programação. Então eu coloquei ela aqui. Deixa eu colocar ela para vocês. Deixa eu deletar ela aqui. Então aí eu venho aqui. E aqui em Modelos eu vou digitar GLM. Você pode colocar qualquer uma aqui. É só você colocar créditos aqui também. Então essa daqui, GLM 4.5 Free. Então você não vai pagar nada por ela. Copia. Clicando aqui nesse botão. Volta para lá. E aqui embaixo, para adicionar o modelo, é só você vir aqui, colocar essa ID. Aqui no nome você pode colocar o que você quiser. Eu gosto de colocar a mesma coisa. E aí é só vir aqui em adicionar modelo. E aí ele vai estar aqui na lista para você poder utilizar. Então é só você vir agora aqui. Dá para fazer um dashboard. Aí aqui, mais ideias. Tem aquele Tudo List. Landing Page. Então vamos testar com uma Landing Page aqui. Aqui você pode colocar no modo construtor. Vamos deixar no modo construtor. E aqui você pode escolher os modelos. Então tem os modelos da OpenAI. Tem o Cloud. Tem o Google. E aqui, Open Router. Você vem aqui na que você colocou. Escolhe ela. Um prompt extremamente simples aqui. Claro que a gente precisa detalhar muito mais. Fazer uma documentação melhor. Para que fique uma coisa mais profissional. Mas vamos testar dessa forma? Então aí é só vir aqui. Mandar a mensagem. E ele vai começar a construir essa Landing Page. Então como você pode ver aqui. Ele faz um trabalho parecido com o Lovable. Eu particularmente, eu não curto muito esses tipos de programas. Mas para uma plataforma gratuita, é muito interessante. Se você não tem como pagar o Windsurf, o Cursor, o Trey. É uma ótima opção. E eu acredito que ela é bem melhor que o Lovable. Porque além dela ter toda essa capacidade de colocar vários modelos. E escolher. E ter um pouco mais de controle. Ainda tem essa possibilidade de ser gratuita. Então isso é muito interessante. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês essa parte de cima aqui. Você tem acesso ao código. Então você pode ver aqui. Você pode editar na mão, se você quiser. Você pode vir aqui e editar igual lá no Trey. Igual no Cursor, por exemplo. Você tem acesso ao código. Pode baixar o código. Pode levar ele lá para IDE que você quiser também. Editar e continuar por lá também. Então é muito interessante isso. Aqui em Publicar. Você pode conectar com o GitHub. E pode publicar o seu aplicativo já na Vercel. Então ele já vai estar no ar. Então depois que você construir ele. Você já pode fazer o deploy do aplicativo. Para que ele já esteja funcionando. E isso também é muito interessante. Aqui quando você vem aqui em aplicativos. E clica em cima do aplicativo que você está criando. Você também consegue conectar o GitHub. E fazer a integração com o Supabase. Então ele está sendo uma plataforma que está completinha. Que está interessante. Você consegue fazer o código. Consegue conectar com o banco de dados. Consegue fazer o deploy lá na Vercel. Então estou achando bem interessante. Vamos voltar lá para o chat. Para ver como que ele está construindo. Aqui ele está me mandando aprovar isso daqui. Ele também tem uma versão Pro. Vamos ver o que tem nessa versão Pro aqui. Então aqui ele oferece alguns recursos. E ele dá 300 créditos de IA. Para você poder usar na OpenAI. No Gemini 2.5. No Sone. Então você ganha esses créditos. Igual as outras plataformas fazem também. Ele tem um contexto melhor no Pro. Então você consegue ter um contexto maior. E aqui você também tem essa edição Turbo. Tem mais velocidade. Então você pagando. Você consegue fazer bem mais rápido. Como você pode ver aqui. Ele demora um tempinho para fazer. Ele pensa bastante aqui. E aqui ele diz que é 10 vezes mais rápido. Então aqui nos preços. A gente pode ver que é um pouco salgadinho aqui. Aqui tem a versão livre. A gente pode usar tudo gratuito. Sem limitações. É só a gente usar as nossas próprias chaves de API. Ou colocar APIs gratuitas. E aí a gente não vai ter nenhum problema ali. A gente vai poder usar sempre. Sem ter nenhum limite. E aqui nos planos profissionais. E no max. É 30 dólares e 79 dólares por mês. Então é bem mais caro até que o próprio Trey. Então isso aqui na minha opinião. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena pagar. Se for uma IDE lá. O Trey por exemplo. Que ele é bem mais em conta do que isso daqui. É 10 dólares. No primeiro mês é 3 dólares. Então eu acredito que seja mais custo benefício aqui. Pagar por essa plataforma. Eu acho que não compensa. Agora usar ela gratuitamente. Colocando as suas chaves de API. Aí sim. Eu acredito que vale muito a pena você usar ela. Para começar os seus aplicativos. Para colocar eles no ar. Para fazer um MVP. É muito bom. Você poder usar essas chaves gratuitas. Sem ter limitações. A única questão. Vai demorar um pouco a mais. Mas ok. Para você que ainda está iniciando. Que ainda não tem dinheiro para investir. É uma boa. Recomendo bastante. E recomendo até mais que o próprio Lovable. Então agora eu vou fazer um corte aqui. E quando ele tiver finalizado a landing page. Eu volto para mostrar para vocês. Bom. Então voltando aqui. Ele já construiu tudo isso daqui. E olha. Está interessante. Aquele prompt que eu coloquei ali. Totalmente simples. Ele ainda criou. Uma página interessante. Ele ainda está trabalhando aqui. Está demorando. Mas. Essa é a landing page. Ele fez aqui uma parte de preços também. Ficou interessante. Olha. Está bem bonito. Claro que ele deve ter um agente no back-end aqui. Já configurado para entender melhor. Um prompt simples. Então. Ele já vem com essa configuração. Para quando a gente joga um prompt simples. Ele já cria. Uma estrutura. Uma documentação. Que a gente não vê aqui. Mas. Pelo que eu estou vendo aqui. Está bem interessante. Está bem bonito. Deixa eu ver se. Olha. Ele vai. Para as outras páginas também. Isso é muito legal. É realmente. Essa plataforma é boa. E esse agente que. Eu estou usando aqui. O GLM 4.5 grátis. Ele também parece muito bom. Fez aqui um bom trabalho. Aqui. Deixa eu aprovar. Então. Recomendo muito que vocês. Baixem aí. Testem. É gratuito. Faz sua conta lá na OpenRouter também. Pega esse agente gratuito. Coloca ele aqui. E já começa a criar seus aplicativos. Tenta colocar um prompt melhor. Tenho outros vídeos no canal. Mostrando como fazer prompts melhores. Para colocar nessas plataformas. Então. Vai lá. Testa. É interessante demais. Recomendo. Gostei bastante. Vamos ver como essa plataforma se sai. Ao longo do tempo. Se ela pode superar ali o Lovable. Eu acredito que essa plataforma já é melhor que o Lovable. Pelas funcionalidades que tem aqui. Claro que eu sempre vou preferir as IDS. Eu acredito que lá. A gente tenha muito mais controle até do que aqui. Mas para quem não tem como pagar. É uma ótima opção. Deixa aí nos comentários. O que você achou dessa plataforma. Se você vai baixar. Vai testar a Dyed. Conta para mim. Se está funcionando para você. Se você gostou. Se você já está fazendo aplicativos com ela. E considere se inscrever aqui no canal. Porque eu sempre trago esses vídeos mostrando essas plataformas. Mostrando como que você pode criar aplicações. Como você pode trabalhar com a inteligência artificial. Para criar projetos incríveis. Então ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar essas duas sugestões de vídeos. Para que vocês possam continuar assistindo o canal. E muito obrigado por vocês acompanharem. E até o próximo vídeo.